Ho, 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 Feliz Natal, Feliz Natal, que época maravilhosa do ano, fica essa leveza, fica essa luz diferenciada, fica assim, é como se caíssem flocos, flocos de neve branca, porque aqui neva, como em todo o país civilizado. Ah, o Natal, Natal enche o coração da gente de alegria, de felicidade, renovam-se as esperanças, o pobrezinho de Belém veio ao mundo e tudo se renova, tudo começa de novo, só espero que não, ano de 2020, esse não precisa começar outra vez, que maravilha. E aqui o canal Buenas Ideias, imbuído desse espírito natalino, feliz com a chegada dessa época do ano, e eu não aceito essas acusações que me fazem na minha família de que eu sou o Grinch, eu não sou o Grinch, eu adoro o Natal, tanto é que eu quero compartilhar um conto de Natal com você, porque todo grande escritor de Natal conta um conto de Natal. Eu já fiz o meu, mas vou fazer mais um, e não vou aumentar nenhum ponto, é um conto de Natal que vai te deixar um pouco tonto. Que coisa pirada, que coisa pirada, a ceia de Natal do lado de um pirata. É, eu vou te contar uma história de Natal inacreditável, o Natal de 1591, é um dos natais mais marcantes da história, do Santos, de todos os Santos, mas não a Bahia de todos os Santos, do Porto de Santos, a história do Porto de Santos, um dos natais mais incríveis do Brasil. É, o bom povo de Santos estava todo aonde? Na igreja. É óbvio, vinte e cinco de dezembro de mil, vinte e quatro de dezembro de 1591, já virando pra vinte e cinco a Missa do Galo, a Missa de Madrugada, trezentos homens, os trezentos habitantes de Santos, os mais proeminentes, evidentemente que a gente também não vai se misturar com todo mundo, né, que é Natal, mas não é comunismo, trezentos homens proeminentes, suas mulheres e suas crianças, todas ali reunidas, rezando para o nascimento, para a natividade, quando a igreja é atacada por piratas ingleses, piratas ingleses, sob o comando de Thomas Cavendish. É, Thomas Cavendish. Sabe quem é o Thomas Cavendish? Sabe quem é o Thomas Cavendish? É o cara que deu a terceira volta ao mundo. Primeira volta ao mundo, Fernão de Magalhães, não vale porque não completou. Segunda volta ao mundo, Francis Drake, vale porque completou. Terceira volta ao mundo, Thomas Cavendish. O Thomas Cavendish tinha nascido em 1560, em Orwell, nos arredores de Orwell, na Inglaterra, mas não é George Orwell, não é o George Orwell da Revolução dos Bichos, que aliás não chama Revolução dos Bichos, chama Animal Farm, de 1984, não, Orwell, tá, esse é outro assunto. Nasceu em Orwell, e aí o pai dele morreu quando ele tinha 12 anos de idade, e o pai era rico, o avô era rico, o bisavô era rico, e ele ganhou um dinheirão. E aí o que que ele fez? O que que tu faz quando tu ganha um dinheirão? Tu gasta, né cara? É óbvio. E ele gastou, despendeu em luxúria, em excessos, talvez em orgias. E aí quando ele fez 17 anos de idade, o que que aconteceu? Ele não tinha mais chongas, tinha dilapidado toda a fortuna. E aí o que que ele fez? Fez-se ao mar. E mais do que fazer-se ao mar, fez-se um corsário. Tu já sabe o que que é corsário, né, não vem me chamar de pirata, né, não vem me chamar de pirata, que tu feito um otário chamou o corsário de pirata no início desse episódio, eu ouvi bem, pirata era pros portugueses, mas pros ingleses ele era um corsário, ele tinha uma carta de corso, ele estava autorizado a enfrentar os inimigos da coroa inglesa. E quem eram os principais inimigos da coroa inglesa? Quem eram os principais inimigos da coroa inglesa? Tu sabe, cara, os principais inimigos da coroa inglesa eram os espanhóis, por isso que ele atacou o Brasil! Claro, cara, União Ibérica, União Ibérica, 1580, 1640, o Brasil sob a coroa espanhola, conheceu o eufemismo, União Ibérica, a Inglaterra em confronto direto contra a Espanha, o Thomas Cavendish que já tinha ido pra Virginia junto com Walter Raleigh, o cara que pesou a fumaça, já falei aqui mas não vou contar essa história, um dia vou fazer um episódio sobre o Walter Raleigh, embora ele não tenha vindo propriamente ao Brasil, talvez no Amapá, mas ali nas Guianas e tal, em busca do Eldorado, uma figura muito impressionante, que já tinha estado lá em cima onde hoje é os Estados Unidos, na Virginia, um dos fundadores da Virginia, o Thomas Cavendish Cavendish tava com ele, aí em 1584 por aí, sei lá, ele deu a volta ao mundo, setecentos e oitenta dias ele levou pra dar a volta ao mundo, aí chegou na Inglaterra, cara, e foi consagrado, fizeram-se baladas, os trovadores cantavam ali o nome porque ele era bonito, ele era chique, ele voltou a ficar rico, ele é o Thomas Cavendish, cara. Ele não é qualquer um, ele é o Thomas Cavendish. E aí, no dia vinte e seis de agosto de mil quinhentos e oitenta e seis, ele partiu... Hã? Dia oitenta e seis? Não, 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 desculpe. No dia vinte e seis de agosto de noventa e um, apaga, recomeça, dia vinte e seis de agosto de mil quinhentos e oitenta e um, ele partiu de Plymouth com cinco navios e veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo e atacou vitória no Espírito Santo. Ali, devastou a vila, incendiou a vila, pá pá pá, roubou, saqueou, e aí inclusive ainda pegou um piloto ali, o Gaspar Jorge, capturou um piloto português Gaspar Jorge e foi se dirigindo. Primeiro pra Ilha Grande. Pra Ilha Grande ou pra Ilha Bela? Pra Ilha Bela, pra Ilha Bela, pra Ilha Bela, pra Ilha Bela. Ilha Bela, né, um era um reduto de piratas, um dia vou ter que fazer um episódio só sobre a Ilha Bela aqui porque a Ilha Bela é inacreditável. Já fiz um, né, sobre o naufrágio do Titanic brasileiro, se tu não viu vai lá ver, vou pôr aqui, ó, Titanic brasileiro, Titanic brasileiro, tá vazando quase um ano, né, foi um dos primeiros episódios do ano passado, né, a Réveillon, o final desse ano da peça de 2020, né, e aí Ilha Bela, mágica, incrível, e era um reduto de piratas. Inclusive, na Ilha Bela, o Thomas Cavendish abandona, mas isso depois, um outro pirata chamado Anthony Nivet, que vai ficar anos no Brasil e vai escrever um livro maravilhoso, mas isso é outra história, fecha o parênteses, continua, o Thomas Cavendish fica ali na Ilha Bela, reduto de piratas, um lugar maravilhoso e tal, pá pá pá... E aí, cara, na noite de Natal, de 1591, tá, atacam, levou um cagaço, sim, tem que levar um ataque de pirata, né, tá, atacam o Porto de Santos. O Gaspar Jorge, esse, conhecia a entrada do canal de Bertioga e a frota de cinco navios fica parado ao largo da costa e eles desembarcam em chalupas e batéis, eles, né, e vão indo pelo canal, né, e atacam a igreja. Os caras tão tudo lá rezando, ah, bababá, nosso senhor... PÁ! Prendem todos eles, cara. No outro dia de manhã, 25 de dezembro, o dia alvorece, né, o Thomas Cavendish que tinha ficado no barco porque isso foi, foi, essa coisa foi feita por um capitão, em algum lugar tá o nome aqui do capitão, não faz mal, depois aparece aqui o nome do capitão que dirigiu o ataque dos batéis, das chalupas, e aí o Thomas Cavendish desce e prende todos os principais donos de, de, de senhores de engenho, de santos, tal, né, o Brascubas, não aquele que os vermes roeram a carne do machado de Assis, o Brascubas, fundador de Santos. O Jerônimo Adorno, que tem uma história inacreditável, os irmãos Adorno, algum dia talvez eu te conte a história dos irmãos Adorno... Sim, ficaram presos e tiveram que pagar resgate, e ele saqueou todas as igrejas, a igreja... Estavam na Igreja da Misericórdia, que era do lado do Colégio dos Jesuítas, mas daí eles subiram o Outeiro de Santa Catarina e saquearam a igreja de Santa Catarina, roubaram os tesouros e a imagem de Santa Catarina, como iconoclastas, jogaram no mar, depois ela viria a aparecer de novo. E aí ficaram dois meses em Santos, destruindo Santos, arrasando Santos, saqueando Santos... E aí tu vai me dizer, mas que canalhas, na noite de Natal? Logo na noite de Natal? Tem explicação, cara, tem explicação. Pros ingleses, e foi o que eles disseram quando foram atacados, não era noite de Natal, era quinze de dezembro de 1591. Por quê? Porque eles não tinham aceitado o calendário gregoriano, a reforma do calendário, feita em 1582 pelo Papa Gregório VII, sei lá, doze, Gregório alguma coisa, aparece aqui em números romanos, que tu aliás já esqueceu Gregório números romanos, acho que é doze, sei lá, que tinha feito a reforma do calendário e o mundo tinha reiniciado no dia quinze de outubro de 1582 e os ingleses não tinham aceitado essa reforma, eles só iam aceitar esse novo calendário, eles continuavam no calendário juliano, em mil setecentos e cinquenta e dois, em mil setecentos e cinquenta e dois, que eles iam aceitar esse novo calendário, né? E aí o... eles disseram, não, não, é no dia quinze de dezembro. Além de tudo, como tu sabe, eles já tinham feito, não tinham feito a reforma do calendário, mas tinham feito a reforma anglicana, né? O Henrique oitavo tinha se separado, rompido com os papistas, rompido com Roma, sei lá, mil quinhentos e trinta e quatro, aparece a data aqui também, não sou obrigado a saber todas as datas, né? Se bem que essa é uma data óbvia, uma vergonha não saber, de cabeça, direto. E aí, então, era um confronto entre Inglaterra e a sua inimiga Espanha, era um confronto entre protestantes, anglicanos e católicos, e ainda por cima era um conflito de calendário, de datas, né? Então, que é o quê? Não foi no Natal. Não foi no Natal. Então, como você vai dizer não valeu como conto de Natal, eu vou te contar um outro conto de Natal. Um outro conto de Natal! É, porque esse é um episódio natalino, ele tem que durar pelo menos três horas. E o outro conto de Natal é o quê? É a fundação da cidade de Natal! Claro, a cidade de Natal! Lá no Rio Grande do Norte! Porque se tem um Rio Grande que interessa, que conta, que vale a pena no Brasil, é o Rio Grande do Norte! Não me vem com o Rio Grande do Leste, Rio Grande do Oeste, essas coisas... Não, 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 não! Rio Grande do Norte, cuja capital é Natal! E foi fundada em... Foi fundada em... Tu sabe o dia? Tu vai ter que olhar o dia? Não me diz que tu vai ter que olhar o dia! Haha, eu não vou ter que olhar o dia, essa eu sei de cabeça... 25 de dezembro de 1599! Mas, porém, todavia contudo, não é esse exatamente o dia da fundação da cidade de Natal! Não, talvez seja, mas é o seguinte, a cidade de Natal surge com um forte, tu sabe, o forte dos reis magos. Que dia? Seis de janeiro! Seis de janeiro, inclusive, que é o dia dos presentes, né? Seis de janeiro é o dia que os reis magos chegaram lá na manjedoura do recém-nascido e deram ouro, incenso e mirra e etc e tal, né? E é o dia que as pessoas trocavam os presentes, até há pouco tempo atrás, mas daí com essa sanha consumista, comunista, colunista, informista... Ah, que bobagem! Passou pro dia 24, os presentes, né? Mas era no dia 6. E aí toda essa região do Rio Grande do Norte era uma região... Olha aqui, mas agora que eu vi, ó! A camiseta nem apareceu! Essa camiseta aqui, ó! Olha essa camiseta! Olha essa camiseta aqui, ó! Essa camiseta aqui era em homenagem ao Thomas Cavendish! É, porque ele era um lobo em pele de cordeiro! E essa camiseta aqui é o Hermann Hess, o Steppenwolf! Aliás, eu esqueci, eu esqueci! Olha o que que diziam! Vou voltar, depois eu volto lá pra Natal! Olha o que que diziam, não, meu estilo é assim, parentético e bola de pinball. Olha o que que escreveram sobre o Thomas Cavendish, era o típico ladrão galante dos mares, que sabia dar às suas façanhas e depredações uma cor de elegância cavalheresca, tornando-se popular, popular, tipo aqueles populares do colégio, popular, popular, e sendo até aplaudido e em vez de renegado pela aristocracia inglesa. Hein? Thomas Cavendish! Ó, tem mais um retrato dele aqui, ó! Thomas Cavendish! Não era Natal! Voltamos pro Natal! O Natal! Toda essa região do Rio Grande do Norte era habitada pelos Potiguar, né? A tribo indígena espetacular, os comedores de camarão, de camarão. Potiguar, os comedores de camarão, passavam bem os índios, né? Se bem que camarão também, alguns dizem que é o porco do mar e Eduardo Bento não come camarão. A não ser que sirvam o camarão. E aí o Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que é um personagem inacreditável, tu não conhece nada, tu não conhece nada, tu não sabe quem foi o Jerônimo Albuquerque Maranhão, que foi filho do Jerônimo Albuquerque, que tu mal conhece. O Jerônimo Albuquerque era irmão da Dona Brites de Albuquerque, que era mulher do Duarte Coelho, o fundador e o donatário, que aliás merecia um episódio também, ele, e a Dona Brites também merecia um episódio, desse jeito esse canal não vai acabar nunca e eu tô louco pra me livrar desse canal. Jerônimo de Albuquerque era o Adão Pernambucano, de tantos filhos que teve. Um dos filhos dele foi o Jerônimo de Albuquerque Maranhão, um homem, o conquistador lá do Maranhão, que atacou a França Equinocial, aliás, a França Equinocial, essa sim, é o maior episódio do mundo, né, eles foram atacar os franceses, todo esse território, os franceses reinavam ali, cara, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, até um pouco no Ceará, era território francês. Os índios se davam bem com os franceses, os franceses se davam bem com os índios, eles não queriam colonizar, não queriam ocupar, eles só queriam um pau-brasil, tava tudo muito bem, tava tudo muito bom, até que os portugueses disseram assim, não, 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 nós vamos expulsar os franceses e submeter os indígenas à nossa égide. E aí sai essa expedição do Jerônimo Albuquerque Maranhão e do Mascarenhas homem, e eles de fato travam batalhas com franceses, expulsam os franceses, e nos arrecifes, na boca do Rio Grande, que era o Rio Potengi, que quer dizer Rio dos Camarões, eles, nos arrecifes ali, criam a Fortaleza da Barra de Rio Grande, na boca da Barra, um lugar mágico, um lugar lindo, onde eles criam esse forte em tese no dia 6 de janeiro de 1598. Mas o forte é apenas o embrião da cidade, e aí eles criam um pequeno vilarejo que é inaugurado no dia 25 de dezembro de 1599, a maravilhosa, a linda, a fantástica cidade do Natal. Então, temos dois contos de Natal pra te provar que a história do Brasil nunca foi mansa e pacífica, que nem mesmo durante a época do Natal, onde em tese os corações humanos se elevam e onde nações católicas que nem Portugal deveriam estar rezando, estavam na verdade em combate. Mas o canal Buenas Ideias, que de Grinch não tem nada, tem aqui o seu maravilhosa bola de Natal, olha aqui, olha aqui, porque como eu te falei no início do episódio, aqui no verdadeiro Rio Grande do Sul, aqui a neve cai e nós somos felizes. A única coisa absurda é que esse, opa, maldito Papai Noel aqui está de vermelho, mas o Papai Noel era azul e foi a maldita Coca-Cola que o fez ficar vermelho, mas com isso eu ganhei quando era pequeno e é uma espécie de Rosebud, eu não vou quebrar, ao contrário, eu vou saudar a chegada do Natal e depois vem o ano novo e graças a Deus 2020 vai acabar. 2020 vai acabar e esse episódio acabou. Hohoho, Feliz Natal. Tchau.